Mata esse aí, oito, que isso? Hã? Já foi. Aperta, aperta C. C é o que gira o pinteiro, não é? Vamos joelhado, assim, ó. Já tem outro ali, ó. Vamos ver o que tem aqui pra baixo. Não tem nada perto dele, tá malo. Prime, viu? Eu sei. Tá assustando os bichos. É, não deu. Tá, mata aí, oito, que isso. A altura que ele tá, velho? Ele fala, mata aí, oito, que isso. Chega lá, já matou. Vai ter um harto plueira. Tem aranha aí. Drica, coloca carne podre no zero. Ah, caceta. Carne podre no zero. E lá vem um escorpião. Escorpião. Aranha. Tinha parado que eu acho que eles não vê não. O barulho que tu faz é que você tem uma quedinha perto dele. Não tá aí. Aranha tá no mesmo lugar ainda. Será que deu certo? Deita. Se der deita, vai lá. Já foi. Mata não. Vamos matar os escorpiões. Espera aí que eu já vou puxar a minha arma aqui também e matar. Para aí comer no carninho. Ó, tá quase. Vai, sai. Ai, meu Deus, ela me viu. Sai correndo dela, sai correndo. Nossa, ela me jogou uma teto enteiada. Então mata já. Não, 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 não. Já, 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 liberou. Ela tá batendo, ela tá batendo muito fios aí. E mata, caralho, mata. E aí, museu, vem ali, ó. Vai ser fácil de tomar ele, acho que. Vamos derrubar os escorpião. Olha, aquele mocego tá bom pra ela tentar botar de costas pra cá, ó. Rápido que só tem 300 segundos de... Pronto. E aí. Ó, um Dung B aqui. Dung B é com cocô. Agora ela não trouxe cocô. Pega aqui no chão, aqui, ó. É. Deixa eu fornecer a minha também. Tá aí também, ó. Prisquinho, ó. Acabou de sair quentinho. Já tá subindo o chumarço. Aperta o oi, aperta o oi. Aperta o oi. Aperta o oi. Bote, mano. Agora você abaixa e vai na calva. Ai. Coloca o cocô no zero. Mas ela já não tomou o Dung B? Acho que não. Já tomou. Pagou. Pronto. Isso é que é time instantâneo. Vamos ver o que a gente acha pra cá. É, pode. Aperta o oi e deixa aí também. Tá fazendo bolo. As atopleras... Volta, as atopleras tá atracando a bichinha. Tá dez voltas lá, não atira não. Tá vendo lá? Ela gospe. Ela gospe é um hit pra terminar a sua armadura, viu? É. Acrobras, vindo. E isso daí é o que? É carne podre também? É. Carne podre. Com o E? Porra, outra? Meu Deus. Três lá, tá vendo? Pera, deixa eu matar... Vai ter que tomar... Vai ter que tomar outro repelente. Deixa eu matar a... Ó lá, eu vou vir no chão. Pronto, lá foi mais uma. Mato uma das cintopé, vou deixar só uma, certo? Pode ser. Ela se acalmada. Qual que é a maior? Ela tá vindo, ó. Porque nós tá sem repelente. Pronto. Tá drip, tu tomei. Vai, vai lá. Meu Deus. Ah, que bicha fria. Vocês estão onde? Tá cavando do vulcão. Não aparece nada pra mim. Ah, tá griladona, eu acho. É lá de cá a cabeça, ó. À esquerda. Tanto faz. Não aparece. Não. Tem uma distância pra aparecer. Nossa, eu tô embaixo dela nada. Não aparece nada pra mim. Toda tem repelente dentro. Ela tá grilada, eu acho. Não, mas... Quer? Ela tá grilada. Ela tá grilada. Então mata. Não tem um gubice. Aí fica grilada. Vou descer aqui pra ver o que eu acho. Ah, mata dele. Só falta a driga tomar tomar agora só a aranha, parece. Mas eu tomo a aranha. A aranha é o seu lugar mais fácil de tomar. Ela tomou um do gubinho morcego. Então só falta o que? Uma aranha e uma. Aranha e essa centopeia, louca. Aqui é o lugar mais fácil de tomar a centopeia e lá na neve é o lugar mais fácil de tomar a aranha. Tô boa. Ah, tem um... Tem uma aranha ali, hein. Mata aquele morcego lá, ó. Tá, pera. Opa, opa, opa. Ah, eu só... Soltou com dois tiros, ué. Pronto, foi suficiente. Vixe. Vixe, veio o deus e o mundo ali. Foram comer a carne, ó. Tem o que? Tá, vou lá aqui? Ah, o morcego. Tô vendo ele. Atrás de você, atrás de você. Pera aí, viu? Que louco, gente. Só sobrou a aranha? Não, pera aí. Tá cheio de piranha naquela água ali, hein. Olha, a artropleura também tá lá, viu? A areia tá paradona lá. Vixe. Ah, tô vendo a artropleura. Tá sem repelente, viu? Você tá sem repelente, viu? Eu tô com repelente. Tu já usou repelente, Drica? Já. 375 ainda. Então pronto. Tá abaixo aí. A artropleura tá comendo um dung-bi que eu matei lá. As aranhas tão comendo. Ah, ainda tem baixo comendo um escorpião aqui, né? Não é porque tem duas aranhas, né, velho? Ah, tá vindo um inimigo. Tá, a gente já grilou contigo. Tá, a gente já grilou contigo. Rolou treta aí. Uma aranha querendo me pegar. Ele tá atacando um dung-bi, velho. Se você estiver atacando um dung-bi, ele não vai rolar. Eu matei esse dung-bi, cara. Ali, ó. Ela tá comendo ele. Ela tá comendo ele. Tá subindo lá, tá vendo? Ela tá indo atrás de vocês agora. Odiando. Ela rodeou. Ela tá vindo em mim. Ela tá vindo em mim. Aproveita e mata o dung-bi. Já viu ela aí? Já saí do alcance dela. A gente tá matando logo tudo que tem por aqui pra ela não tentar comer nada e aí ficar de boa. Deixa eu ver se não tem mais aqui pra frente. Gente, às vezes se tiver aqui pra frente fica melhor. Nossa, que bicho ingrato. Nossa senhora. Tá bugado a pota-mãe. Cadê? Eu não vi teu nome aqui desse lado. Aqui ó, tô aqui ó, onde que tava o dung-bi aqui. Tô junto do lado da Adrika aqui. Ah, tu já tá junto da Adrika já? Ah, tu conseguiu. Pronto, a aranha já foi. E contou pra mim também, hein? Tô vendo. Mata o Cleorozinho aí, ó. Ah, fi. Oi, mata. Ah, gostei do limite. Tô voltando. Prepara. Pega aí, vô. Joguei. Oi. E aí, Driga. O que tá indo? A aranha ficou lá, coitado. Tome seme aqui. Tô mandando o nosso lugar, teu Cleorozinho. Vem pelo lado de cá, ó. Tá vendo pelo lado de cadeia, ó. Ela tá batendo na aranha mesmo. Cadê? Vem pra relíquia. Não tem. Não tem. Não aparece. Esse sumiu de mim? Eu tô aqui. O demon aqui. Ah, tá. Ela tá griladona com a aranha aqui, ó. Mas aí tem duas, velho. É, elas estão tretando com a aranha. É, enquanto elas não mataram aí agora, fi. Nossa, Zé, que esse doze aqui já era. Eu nem vou contar. Se não, meu Deus. A aranha, olha, ela tá aí. Ela não anda ninguém. Aí vai atacar até os outros que entram na base, né? Normal. Eu coloquei uma no André e no Agressivo, lá na Danese, lá. E ela vai sair? Não. Não, tem que achar a outra arqueoculona. Eu vou ver aqui se de junto da relíquia tem uma. Que gigante aqui já nasceu com 31 caras de vidro, mano. Aqui tem uma, na relíquia. Vem ou na relíquia? Vai lá, Drica. Só um beijo. Vem, Drica. Vem aqui, ó, doutor. Você vai ter que vir por aqui, ó. Porque ela tá de costas aqui, ó. Olha lá, ó. Já vai agachada, já. Tá agachadinha, fianinha. Vou até no X, cara. Pode dizer que eu não... Tem duas. Tem duas, que eu tô vendo aí, não? Vai morrer a toda aí, rapaz. E não dá. Não aparece letra E pra mim. O que será que tá acontecendo? Vendo essa aqui onde o Demontal, que é o lado da cabeça. Eu tento aqui, ó. Dx. Não deu, né? Ah, porra. Deu. Deu. Fazendo um pavor. 120, cara. Tá rolando. Deixa ela se acalmar. Deixa ela se acalmar. Passou a música. Tá, olha, cara. Fiu, quer que eu vou dar. Tá, ela tá de boa aqui onde eu tô. Tenta vocês aí, eu fico junto. Conta. Conta. Tá uma 120, tá uma 120. Eita, Pegas. Tá bem-vindo. Ela viu quem é aí agora. Viu eu? Eu quero saber qual que não é a 120. Essa aqui é a 120. Não, eu vou contar. Ela tá atacando a Drica. Ela não tá me atacando. Pô, por que logo eu, caraco? Ela saiu daqui. Acho que foi você que cagou lá. Aí atrapalhou. Eu caguei? Tem um cocôzinho aí. Ai, que absurdo. Ai, meu Deus. Espera, hein? Quebrou minha roupa. Uma cuspida dela, né? É uma cuspida, vai embora a roupa. Quebrou a minha... Treco da cabeça. Então acabou, morreram todas. Não, tá. A 120 tá pra lá. Matou a 120. Eu não matei, não. Não tem nada aí pra baixo, não. É, a 120 tá por ali, ó. Você não vai pegar ali, a Rilic? Por aqui? Ela subiu atrás da Drica aqui, ó. Só tá dentro da água. Tá dentro da água, foi? É, ela tava aqui. Meu repelente já vai acabar mesmo, já gerou. Meu repelente já acabou, por isso que ela tava atrás de mim. Eu acho que a setor pé caiu aí também, meu irmão. Olha! Caraca! Ó, ó a família, fio. Poder. Contigo, cara. Contigo. Tem? Vou te mostrar, pai, que 400 de dano aqui agora. É, ela vai morrer. Aí chega um antio, mostra o dente de 364 de dano. Já pensou? Não tem, não. Um, 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 dois, né? Não, aquela da neve é sinistra. Uma piranha 364, CHH me deu luz nevo. Jesus. Quando eu olhei, isso não é mais uma piranha, hein? Tem todas as piranhas aqui. Eu vou dar uma subida por aqui. Aqui ela, aqui ela. Aí, deu a música de novo. Piranha, piranha. Ah tá, aqui já vou, já vou tamar ela pra vocês. Amigo, tem que ver meu nome, Drica. Ai, peraí que eu tô tentando ver. Peraí, tô vendo, não tô vendo. Onde ele tá, velho? Ele tá embaixo. Dentro d'água? Tá dentro d'água, cara. Eu falei que eu tinha visto. Sabia que essa danada tinha caído. Já dei uma comida pra ela. Vem, cadê, Drica? Eu tô aqui, ó. Em cima dele, ó. Já dei uma comida pra ela. Vou lá dar a outra. Espero que dê. Falar que eu vou me afogar aqui. Vou matar essa piranha que tá... Ô, a piranha que tá voando não faz nada? Caramba, mano. Tem que achar uma posição tão... Eu não sabia que piranha brilhava, não. Wake on's hungry. Esperar ficar com fome. Vai, filho. Fica com fome ou você vai morrer afogada? Você sabia que... Você por acaso sabia que piranha... Você sabia que piranha brilhava daqui dentro, não? Ah, isso aqui é útil, velho. No ar que tudo pode. Cara, e a fome? Não tem, não? Não. Como uma carne? Pronto? Ela comeu carne da aranha. Ela comeu carne podre ou carne normal? Carne podre. O engraçado é que ela não tá fazendo nada. Ela bugou aí e ficou, né? É, ela tá paradona aqui, velho. Pra comer já morrer afogada. Daqui a pouco ela capota. Ela daqui a pouco deve tá dizendo, pô... Ó, vida ingrata, essa vida é do ar. Que a gente nasce pra tomar conta da caverna e depois morre. Então eu vou me afogar. Eu desisto dessa vida. Eu desisto dessa vida cruel. Acho que ela se julgou aqui na intenção das piranha embafar ela. Só que as piranha olhou pra ela assim, eu vou comer isso nada. Tá bom? Cuidado daqui a pouco o spawn não é mais piranha, hein? Eu tô até comedi aí e ela entra em... Rede, ela vai entrar em rede, certeza se você expulou aqui. Não sei como é que ela não entrou em rede aqui ainda. Ó, vai comer, eu acho, hein, já já. Vamos lá. O cara tá te oferecendo um carro muito de primeira qualidade. Aêêêê, muito bem, mais um print. Falta... Falta nada agora, né? Saiu do bug, ladrona toda, criança. Ainda falta um monte de bicho pra mim ainda, pra preencher essa coisa. Ah, mas eu preciso dar uma sela pra tirar ela daqui, cara. Só com sela pra você agora sair daí. Ela tá seguindo quem? Seguindo você. Ó lá, tô vendo ela indo embora. Eu é que ela não vai seguir. Eu quero... Eu vou ali. Ô susto, velho. Não me dê mais esse susto com esse negócio, não. Eu passei aí agora, pô de junto dela. Ô, meu irmão. Nossa, mas tu é cheio, hein, bicho. Quase que eu perdi o coração ali agora, segunda vez. Por que será que tava bugado pra mim, que eu não tava conseguindo, hein? Essa bicha não vai morrer aqui dentro, não. Cadê a relíquia? É, realmente isso. Eu já peguei. Vai lá na relíquia. Cadê? Eu já peguei. Vai lá. Na relíquia de novo? É, vai lá. Ah, e aí faz o quê? Aqui, ó, cheguei. Tô aqui na relíquia. E aí, vocês. Tá vendo essa água aí? Ah. Pula dentro e encosta lá no fundo. Vai também, Dreyka. É fundo o lugar do Fia. Pula e vai afunda. É, pode ir direto. Vai, vai com gosto, com vontade mesmo. Vai, vai com gosto, com vontade mesmo. Acaba esse caminho. Olha o que é isso aí. Quem? Ué. Caraca. Que loucura é essa. Que loucura é essa. Nossa, mano. É o descobridor dos bugs aqui. É, você é o bugueiro. É. Levi é o bugado, eu sou o aproveitador de bugs. É, você é o bugado.